A gente fala que liderança é uma arte, né? E tá aqui mais uma arte. O quanto de sobrecarga de trabalho que você coloca na tua equipe. Acho que alguns anos atrás, talvez o nome do burnout, algumas pessoas chamavam de frescura. Você trabalhando demais, em horas em excesso, você vai reduzir esses neurotransmissores do seu cérebro. E é fato, é fisiológico. Tua produtividade vai cair. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil. E no episódio de hoje, tá aqui comigo o Denis Pedro, eu sou o Denis Sonvieira. E a gente vai falar sobre o gestor equilibrista. Estratégias para conciliar a vida profissional e a vida pessoal. Sem ficar com burnout, né? Muito bom. Vamos falar sobre isso? Bora lá, Denis. Já teve burnout por conta de trabalho? Cara, eu não sei como é que chamava na época. Não tinha esse nome. Ah, esses bagulhos ficam mudando os nomes. É estresse, é burnout, é esgotamento, né? Assim, pessoal que não gosta do inglês, é esgotamento, né? Mas tive sim, cara, certeza. Com certeza, né? Quem nunca teve, eu também já tive. Deixa eu só colocar um negócio no modo avião aqui, que ele tá fazendo barulhinho. Enquanto isso, vamos lá, vamos seguindo aqui. Cara, e parece que tá crescendo demais, né? Ultimamente esse negócio de burnout. Pelo menos eu ouço mais falar sobre isso, né? Talvez seja porque não tinha nome, né? Talvez seja por causa disso. Mas, de fato, é um problema, né? Tem muita gente se afastando aí do trabalho, ou equipes, né? Perdendo aí produtividade, porque os membros da equipe estão entrando em burnout. Acho que a forma como a gente encara as coisas hoje é diferente, né? Acho que alguns anos atrás, talvez o nome do burnout, algumas pessoas chamavam de frescura. Pode ser, pode ser. É frescura, manda embora. Manda embora. Manda embora, né? Não aguenta, é fraquinho, né? Espana. Quantas vezes a gente já não ouviu falar isso? Ih, esse cara aí, se você apertar, ele espana. É. Talvez, talvez. Pode ter pessoas que são mais sensíveis, né? Outras aguentam mais o tranco. Mas, de certa forma, a gente vai explicar um pouco melhor aqui que nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Às vezes tem fatores aí externos que estão contribuindo pra esse estresse, pra esse burnout. E eu também já passei por isso. Talvez não com esse nome. Já passei com esse nome. Com esse nome. Então, vamos falar sobre isso. E pra você entender, ou pelo menos ter sinais de que será que você tá passando por isso, por esse estresse crônico, burnout, ou se alguém da sua equipe tá passando por isso, eu trouxe aqui algumas frases comuns que quem tá passando por isso já deve ter falado ou escutado por aí. Vamos pra primeira aqui. Eu não tenho tempo pra nada além do trabalho. Quem já falou isso aqui, né? Se você já falou isso aqui, presta atenção nesse episódio que talvez você esteja passando por isso. A forma, como a gente fala normalmente, é carregado com um sentimento negativo, né? Com tristeza. Como o trabalho sendo algo negativo, né? É. A forma que você fala. Eu não tenho tempo pra nada, cara, além do meu trabalho. Porque você poderia até encarar essa frase assim como uma forma com um foco positivo e prazeroso. se você lê ela de uma maneira isolada. Se você vê prazer no trabalho, né? É. Aí você fala, não, nem quero fazer nada. A questão é que naquele momento, é o que eu falo de vez em quando. Se eu tenho um problema estomacal, eu vou lá no gastro. Se eu tenho um problema mental, eu vou procurar saúde mental, né? E tem muito tabu ainda, velho, de cuidar de saúde mental, né? Com certeza, tem, né? Então essa coisa de, eu não tenho tempo pra nada além do trabalho, não é que você é o grandão, o bonzão, que você só pensa no trabalho e que, portanto, você deve ser promovido por isso. É porque você tá triste, você tá com algum problema, o bicho tá pegando. Pode ser, alguma coisa tá acontecendo, né? E a gente vai dar todas as dicas aqui pra você identificar. Outra coisa, outra frase aqui, né? Eu sinto-me exausto e sobrecarregado o tempo todo. Quem tá aqui sentindo exausto o tempo inteiro? Acorda de manhã, já acorda cansado. Parece que tá o dia todo cansado, precisando viver a base de café. Eu, muitas vezes, tô assim, vivendo a base de café, né? Se eu parar o café, ali eu durmo. Se você tá nesse ponto aí... Tem aquelas frases de mãe, né? Ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Meus filhos que... Tem umas frases engraçadas. Eu sou, mamãe, você quer que a gente faz aqui alguma coisa? Pega as roupas e tal? Não precisa. Tá bom. Então, o que eles vão fazer? Eles vão sentar e jogar videogame. Mas sentar, ninguém me ajuda! Pois é, né? E aí, a pessoa pode se sentir exausta, sobrecarregada, muita coisa pra fazer, né? Terceira, minha saúde tá sofrendo devido ao estresse ou à falta de autocuidado. Se alguém tá com problemas de saúde, muitas vezes pode ser isso, tá? A frase talvez foi, poxa, não me cuido, né? É, pois é. Outro problema aqui, ó. Meus relacionamentos pessoais estão tensos, por causa das longas horas de trabalho. Conheço algumas pessoas, algumas até, né? Muitas, mais do que eu gostaria de pessoas que tiveram problemas de relacionamento em casa por conta de excesso de trabalho. Dizem que tem três categorias de profissionais que têm problemas assim. Os bombeiros, os policiais e quem trabalha com projetos. E os gestores de projetos, né? Tem problemas conjugais por conta de trabalhar demais, né? Quinto aqui, ó. Sinto que eu estou perdendo momentos importantes da vida e dos meus filhos por conta do trabalho. Nossa, eu tive demais isso, velho. Demais, demais. De eu estar numa reunião assim, o baixinho ligar lá com, sei lá, meu filho tem 20 anos agora, mas ele tinha 5 me ligando assim, querendo falar e você ouve do seu chão. Desliga o celular. E aí você para. Pô, mas é aniversário do meu filho, 5 anos. Quê? Faz aniversário todo ano. E daí? Faz aniversário todo ano, né? O que você quer em aniversário do filho? Enfim, né? Se alguém ainda vive essa situação, cuidado, né? É mais um sintoma aqui que isso aqui está acontecendo com você. Sexto, não consigo desconectar-me mentalmente do trabalho, mesmo quando eu estou em casa. Cara, esse daqui, para mim, particularmente, é um tópico que acontece comigo até hoje. Eu não consigo me desligar do trabalho. Eu gosto de estar conectado do trabalho. É diferente. É, talvez porque a gente gosta do que a gente faz, né? E talvez porque a gente é empreendedor. Eu gosto muito do meu trabalho, é. Eu adoro o meu trabalho, cara. Eu costumo falar que, às vezes, tem aquelas perguntas. Ah, se você ganhasse 50 milhões de dólares agora, você ia fazer o quê? Eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Não ia mudar nada. Eu ia estar aqui no podcast, falando com vocês. Só ia estar mais rico, né? Não ia mudar nada. Eu ia continuar fazendo a mesma coisa porque eu gosto muito do que eu faço, né? E aí, talvez, por conta disso, eu estou o tempo todo pensando no trabalho também. É que, para mim, é tudo misturado, né? Sim. Mas, se você não ama tanto assim o que você faz e você continua pensando 24 horas no seu trabalho, pode ser que tenha alguma coisa estranha aí. Sétimo. Minha criatividade e produtividade estão diminuindo devido ao cansaço crônico. Então, a pessoa está tão cansada que ela percebe que a produtividade dela está caindo. Isso parece uma justificativa, né? É, pois é, né? Então, se isso está acontecendo com você, cuidado. Nona frase, vê se você se identifica. Eu tenho dificuldade em dormir à noite por causa das preocupações do trabalho. Eu, particularmente, nunca tive isso. Mas eu conheço muita gente. A minha esposa, a Jennifer, tem isso daí. Dependendo do que está acontecendo, ela não dorme. E tem bastante gente nisso, né? Tem dificuldade de dormir, né? De pegar no sono à noite por conta dos problemas do trabalho. Embora seja admirável, porque a pessoa tem um comprometimento tão grande com o que ela faz, né? É, pois é, né? Mas é ruim, né? Está prejudicando a saúde da pessoa. O não dormir, eu vou falar sobre isso aqui. A falta de sono, o que causa. Verdade. E décimo. O prazer que eu costumava ter no meu trabalho antes está desaparecendo. Uau. Isso acontece também bastante, né? Às vezes a pessoa gosta do que faz, adora o trabalho, adora aquela empresa, adora aquela equipe. Mas, de repente, começa a diminuir isso. Ela começa a perceber, pô, não estou mais gostando. O que será, né? Talvez pode ser sintoma também do que a gente está falando aqui, né? Então, se você se identifica com qualquer um desses dez problemas, ou se você já fez alguma dessas reclamações que a gente falou aqui, presta atenção que talvez o teu problema seja excesso de trabalho, né? Talvez você esteja à beira de um burnout e você não sabe ainda. Então, vamos lá, Denis. Entrando aqui no conteúdo, acho que o primeiro causador desse tipo de problema é um carinha que a gente chamou de mito do gestor-herói, né? Ah, detalhe. A gente, como a gente sabe que a nossa audiência é muito grande de líderes e gestores, né? A gente vai trazer sempre para esse contexto, né? Para você que é líder, para você que é gestor, ou até mesmo você que quer ser líder ou quer ser gestor um dia, já saiba dos problemas que um líder e gestor vai ter, né? E um deles é esse, é o mito do gestor-herói. O que é o mito do gestor-herói, né? É a glorificação daquela carga excessiva de trabalho. O cara se matar no peito e eu sou o gestor, eu sou o líder. Eu trabalho demais, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que, às vezes, a gente tem um conceito, acho que eu falei isso no outro episódio, de que o líder de sucesso é comparado com um grande general que volta lá, acho que eu usei até o exemplo de Roma, né? Júlio César chegando lá no Coliseu Romano com palmas e aplausos e as sua bigas, seus cavalos e ele matou todo mundo e conquistou um país novo para o Império Romano, né? O pessoal acha que o gestor de sucesso é isso, é o cara que recebe ali as glórias de Roma. Só que para chegar lá, o cara acha que tem que lutar toda a batalha que o Júlio César lutou ali e acaba colocando um peso muito grande nas costas. Hoje de manhã eu estava lendo um livro, um livro até religioso, que diz lá que nós não devemos correr mais do que nossas forças o permitam, porque se nós fizermos tal coisa, não seremos mais capazes de ajudar mais ninguém. Ah, mas isso é óbvio, é o óbvio. Mas quando você coloca peso demais nos seus ombros, ainda sob a desculpa de que eu estou fazendo o meu trabalho, eu sou líder, eu preciso ir à frente, eu preciso mostrar como se faz, ou pior, a minha equipe não tem a manha, eu que tenho. Eu que sou o bom... Ah, eles não conseguem, eu vou fazer sozinho. Todo mundo é fraquinho, só eu sei. Talvez, numa situação de crise, onde você precisa meter a mão na massa ali, é o que é. Até você parar para ensinar, era mais fácil você ir lá fechar o buraco da represa que está vazando e depois você ensinar como não fazer mais o buraco. Mas, via de regra, a glorificação dessa sobrecarga de trabalho, com a desculpa de que não, eu vou ser promovido, eu vou trabalhar agora e eu tenho certeza que isso vai me gerar frutos em pouco tempo, é aquela gota de veneno por dia que você toma achando que você vai ficar imune quando, na verdade, você está se matando. E o louco é que muita gente acha que isso... Eu não sei, cara, se acha... Às vezes até pode acontecer, é uma consequência, a pessoa trabalha muito, se esforça bastante, vai lá e põe a mão na massa, é o gestor que faz tudo. Pode ser que ele, de fato, seja promovido, ele seja reconhecido. Mas não é uma regra, nem sempre. O que pode acontecer e, na maioria das vezes, acaba acontecendo é ele trabalhar demais, se estressar demais, se sobrecarregar demais, tomar todas as decisões para si, acabar sendo não fazendo as coisas direito, porque ele está fazendo muita coisa e acaba não conseguindo fazer com a qualidade devida. Entra lá no estresse, burnout, baixa a produtividade, não é promovido, não é reconhecido e acaba não acontecendo nada do que ele queria. piorou, né? Piorou a situação ao tentar colocar esse excesso de... Ele vai se afastar do trabalho. Ele vai se afastar do trabalho. Acaba sendo afastado porque não está conseguindo dar conta das coisas e pronto, jogou contra, o tiro saiu pela culatra, né? Então, talvez, o Júlio César recebeu um monte de aplauso porque ele tinha um exército que ele pôde delegar e ele pôde exercitar o papel dele de líder. Por isso que ele recebeu aquilo. Não porque ele lutou a batalha sozinho, não porque ele precisou fazer mais mais do que foi preciso, né? Essa glorificação do profissional bom mesmo é aquele que trabalha até a falha muscular, isso é coisa de academia. E, cara, e assim, você pontuou um negócio muito importante. Dependendo do momento, né? Faz sentido. Então, tem momentos ali de crise que, às vezes, pô, faz sentido o cara chegar às 6 horas da manhã, sair 8 horas da noite porque ele está tendo que apagar um incêndio, né? E tem que fazer alguma coisa. Mas o grande ponto é isso, não se sustenta a longo prazo, né? Isso tem que ser o seu último recurso, né? É a última... Não tem mais o que fazer, cara. A equipe... Ou, sei lá, estou com a equipe errada, estou com o perfil das pessoas errado, mas não dá para você demitir ou trocar as pessoas agora. Tem que fazer um negócio porque tem data para acabar. Ok, né? Você tem ali um momento que você vai ter que fazer um estresse excessivo. Mas você tem que saber que é uma fase, é um momento que você vai ter que parar aquilo e vai ter que corrigir. Eu tive um amigo que perdeu uma promoção porque ele tinha dessas. Ele tinha o autossacrifício em nome da causa da empresa. Quando pintou lá uma vaga de diretor, esse cara não foi promovido porque... Ah, mas e se eu tirar o Joaquim de lá? Como é que vai ficar? Ah, não, cara. Esse é um negócio muito importante. O cara se tornou a pecinha do Lego que se tirar ia destruir tudo. Deixa ele lá, promovir um cara, bicho. Com todo o respeito, ele não merecia. O cara tinha todas as características, mas ele era tão centralizador e tal que aconteceu que esse cara teve um infarto, velho. Caramba. Um infarto no escritório. Eu lembro que... E eu fiquei pouco tempo lá. Lembra uma consultoria que eu fiquei pouco tempo lá? Eu vi o cara sendo carregado. Falei, nossa, eu nunca quero isso para mim. Eu ganhei um olhão assim. Fiquei olhando. Falei, não vale, cara. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E esse camarada acabou com a vida dele porque ele colocou toda a carga do trabalho nas costas. Acabou com a família dele. E criou uma expectativa enorme achando que ele ia cumprir isso centralizando tudo, trabalhando demais. E de novo o tiro saiu pela colatra, né? Eu acho que a tristeza de ele ter ouvido e falar, olha, a gente não pode promover porque não podemos perder você. E ver o outro cara que a gente sabe... E vai contra isso mesmo, né? Porque se o cara assume muita responsabilidade para ele, centraliza muitas coisas nele, esse cara não pode ser promovido. Como é que ele vai ser um executivo? Como é que ele vai... Talvez numa equipe pequena, no máximo ali 7, 10 pessoas, ele até consiga centralizar tudo, né? Talvez. Mas esse cara não pode ser promovido, por quê? Porque se ele for para um cargo executivo que ele vai ter 50 pessoas abaixo... Ele não vai saber... Como é que ele vai fazer com esse tipo de atitude, né? Então é por isso que essas pessoas não são promovidas. É promovido o cara que consegue delegar e fazer as equipes trabalharem, né? O ponto principal, cara, foi que isso causou uma tristeza, o cara perdeu ânimo e tal e culminou num infarto. É o ápice do burnout, né? É um problema crônico de saúde, né? Enfim. Não faça isso, né? Tome cuidado, você que é líder, gestor, presta atenção nas nossas dicas para você não cair nesses problemas, né? E aí outra coisa que eu anotei aqui é o tal do paradoxo da produtividade, né? Que é justamente isso daí. Tem uma linha tênue aí, tem que ter um equilíbrio. E a gente vai explicar que não é tão fácil de você equilibrar essas coisas. Por quê? Se esforçar de menos ou trabalhar de menos, é óbvio que você não vai ter resultado nenhum, né? Você não vai ter nada. Não adianta você trabalhar pouco ou se esforçar pouco. Você tem que se esforçar. Você quer crescer no trabalho? Você tem que entregar o máximo ou mais do que esperam de você, né? Não, mas peraí. Uma máquina que produz, sei lá, copo, quanto mais ela trabalhar, mais produtiva ela é? Sim, vou chegar nesse ponto aí, né? A gente vai falar sobre isso daí. Antes de chegar nisso aqui, eu só queria fazer o contraponto do excesso. A máquina que produz copos, se ela não... Se ela tem capacidade de produzir 100 copos por hora e você liga ela para produzir 20, você está subutilizando a máquina, né? Isso também não é bacana. Também não é legal. E você como profissional, você como pessoa, você tem ali uma capacidade produtiva que você ficar subutilizando ela não vai te ajudar em nada, né? Você não vai crescer na carreira, não vai se destacar, não vai nada. Não vai acontecer nada com você. Então, não se subestime. Você tem que entregar, trabalhar no máximo da tua performance. O ideal se você quer crescer na carreira, se você quer crescer na vida como um todo, né? É até aquele negócio. Se te pagam para fazer X, cara... Se você entregar 2X, se você entregar o dobro do que está sendo pago para fazer, e lindo, né? Desde que você não sobrecarregue com isso, esse é o segredo do sucesso, né? É o segredo do reconhecimento. É aí que você vai ser reconhecido. Fazendo mais do que você está sendo pago para fazer. Só que aí, onde que entra o grande ponto aqui, né? Que é o que você tem que tomar cuidado que tenha um certo equilíbrio. É não trabalhar de menos, que é o que a gente está falando, e nem trabalhar em excesso, né? E onde está o paradoxo da produtividade? É que a gente tende a achar que quanto mais a gente acrescenta de alguma coisa... Então, por exemplo, quanto mais trabalho você está fazendo, mais retorno você vai ter, né? Ou quanto mais copos a máquina está produzindo, mais copos vai sair no final. Quanto mais eu vou ligando aí, vou acelerando... Ah, sei lá, a produção da máquina, né? Mais copos vai sair no final até um certo limite, né? E o grande ponto é você tentar descobrir qual é esse limite. Todo mundo tem um limite ali, né? Então, você tem um limite que, se você acrescentar mais produção além desse limite, ao invés de crescer a produção ou crescer a produtividade, você vai começar a diminuir, né? E tem um nome isso daí, chama Lei dos Rendimentos Decrescentes. Olha o nome bonito aqui, né? Lei dos Rendimentos Decrescentes. O que significa essa Lei dos Rendimentos Decrescentes? Contraintuitivo, né? Rendimento Decrescentes. Exatamente isso. Significa que, conforme você vai acrescentando alguma coisa, vai rendendo mais, né? Só que até um certo limite. E esse limite, quando passa desse limite, quanto mais você acrescenta, menos vai rendendo, até que fique contraprodutivo. Até que quanto mais você acrescente, menos você rende. Deu para entender o ponto? Vou dar exemplos para ficar mais fácil de entender, né? Então, o incremento, a melhora, não é proporcional ao quanto você acrescenta daquilo. Isso funciona para horas de trabalho, tá? Então, quanto mais horas de trabalho eu acrescento, no começo vai acrescentando produtividade. Puta, eu vou trabalhar mais horas, eu entrego mais. Aí eu vou dobrar essa quantidade de horas, eu entrego o dobro do trabalho. Ou não o dobro, eu entrego um pouco a mais do que o trabalho. Vou triplicar as horas, você já não vai entregar o triplo do resultado. Vou quintuplicar minhas horas de trabalho, você não vai entregar cinco vezes mais resultado. Você já vai começar a diminuir muito. Talvez você volte lá para a produtividade inicial. Não, eu vou trabalhar dez vezes mais. Você não só não vai entregar dez vezes mais o resultado, como você vai entregar menos do que se você trabalhasse normal, do que não dez vezes mais. Eu perguntei um negócio da máquina, porque toda máquina, por mais que ela produza 200 copos por hora, ela tem uma capacidade produtiva. Sim. E normalmente a gente entra em burnout quando a gente está próximo ou superou a nossa capacidade individual. E ou não percebe isso ou quer conviver com isso. E eu acho que o grande problema é conseguir descobrir qual é o teu limite. Qual é a tua capacidade, né? E que tal? Ninguém tem essa fórmula, né? Quem tiver essa fórmula aí está milionário. A hora que você começar a estressar. Você vai ter que se testar e se descobrir. Mas eu trouxe alguns outros exemplos didáticos aqui para deixar talvez mais fácil, né? Esse aqui eu peguei do livro do Nassim Taleb. Não lembro qual dos livros dele. Mas ele dá um exemplo. Eu acho que é do Antifrágil. Que ele fala o seguinte, né? Por exemplo, um salto. Se eu der um salto aqui, eu pular 30 centímetros de altura. Ou 10 centímetros. Dar um pulinho pequenininho aqui. Não vai acontecer nada no meu corpo, né? Não vai mudar em nada. É um salto de 30 centímetros. Se eu já resolvo pular de cima dessa mesa aqui. Deve ter, sei lá, um metro de altura. Já, né? Dependendo aqui. Eu, como minhas pernas estão saudáveis, tudo ok. Eu vou conseguir dar esse pulo aqui tranquilo. Dependendo da pessoa, já pode ter algum problema de saúde se ela pular dessa altura aqui, né? Mas, ok. É uma altura que o corpo ainda aguenta. E se eu ficar saltando aqui de um metro de altura, eu vou até ganhar massa muscular, né? Vou até ganhar, tonificar os ossos. Vai até ser benéfico para mim, né? Agora, se eu acrescento mais altura ainda. Não, eu não quero pular de um metro, não. Eu quero pular de dois metros. Opa, para mim já vai ser perigoso. Eu acho que eu já posso ter alguma lesão na perna. Se eu aumentar mais ainda. Dois metros, não. Eu quero pular de quatro metros. Subo quatro metros e pulo. Provavelmente eu vou quebrar minhas pernas. Provavelmente. Ou se eu quero aumentar mais ainda. Eu vou pular de 20 metros. Eu vou morrer. Você vai de arrasta para cima. Provavelmente eu vou morrer. Arrasta para cima. Então, percebe que quanto mais eu acrescento alguma coisa, se for muito pouquinho, não faz diferença. Conforme eu vou acrescentando, vai sendo benéfico. Vai aumentando músculo, vai aumentando resistência. Mas conforme eu vou acrescentando, vai parando de ser benéfico e vai passando a ser prejudicial. É a mesma coisa para horas de trabalho, carga horária. Então, você que é líder, tenha cuidado com isso. A grande arte, a gente fala que liderança é uma arte, né? E está aqui mais uma arte. O quanto de sobrecarga de trabalho que você coloca na tua equipe. É isso que eu ia falar. Não é só em você, né? Não é só em você. Você tem que tomar cuidado com isso. Você está mandando tua equipe pular de 1 metro, de 4 metros ou de 20 metros? Já já a gente vai falar como fazer isso de uma maneira mais inteligente, usando gestão ágil, né? Com certeza. Mas você tem que ter essa clareza, né? Se você mandar tua equipe pular de 20 metros, cara, eles vão morrer. Simples assim, né? Agora, você está mandando tua equipe só pular 30 centímetros, você está fazendo cócega nenhuma. Sua equipe pode pular mais. Pode pular de uma equipe mais. Então, você como líder, você tem que ter essa sensibilidade. O máximo que você está puxando ali das pessoas até o limite produtivo de cada um e sabendo que se você passar daquilo, passa a ser prejudicial. É o limite do bom senso. O limite do bom senso, né? Até coloquei outros exemplos aqui, eu nem sei se eu preciso falar. Acho que já deu para entender, né? Bom, vou só explicar, só para não perder aqui. Já que eu anotei, eu vou falar. Por exemplo, eu dei um outro exemplo aqui que isso também se aplica na agricultura. Então, se você pegar um solo que não está nascendo nada ali, você vai lá e coloca fertilizante. Começa a nascer um pouquinho. Você, opa, vou colocar o dobro de fertilizante. Vai nascer mais. Nossa, vou duplicar o dobro. Vou colocar quatro vezes mais fertilizante. Talvez já não vai nascer tanto porque vai começar a ficar tóxico demais esse excesso de fertilizante, né? Aí você vai lá e vou colocar um balde de fertilizante no negócio. Pronto, vai matar tudo porque você colocou demais. É como tomar vitaminas, né? Você nunca tomou. Vou tomar uma. Pô, me senti melhor. Vou tomar o pote todo. É isso, né? Eu acho que uma frase que sintetiza isso é aquela do... A diferença entre remédio e veneno é a dose. É a dose. É a mesma coisa para o trabalho, tá, gente? Não muda. Então, o quanto você trabalha, o excesso, o quanto você se dedica ao seu trabalho ou o quanto você puxa da sua equipe de trabalho é a mesma coisa, tá? Então, no mundo dos negócios é isso, né? Então, horas de trabalho adicional melhora só até certo ponto. Reuniões. No último episódio a gente falou sobre reuniões, né? Nenhuma reunião é ruim. Que é o caso da Raiane aqui. Ela estava contando para a gente no episódio passado. Ela falou, não, eu preciso colocar algumas reuniões a mais aqui no meu trabalho. Zero reuniões é ruim. Reunião demais também é ruim, né? Então, tem um equilíbrio aí que a gente acaba buscando esse equilíbrio com a gestão ágil. Feedback, supervisão, mesma coisa. Você que é líder, não dá nenhum feedback. Ou não controlar nada do que está acontecendo, não monitorar nada, é ruim. É a diferença entre o gerenciamento e o micro-gerenciamento também, né? Agora, você micro-gerenciar, ficar controlando horas, hora de entrada, hora de saída, que hora que vai no banheiro, que hora que saiu do banheiro, quanto tempo, não sei o quê. É demais. Começa a ficar ruim. Então, tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos faz mal, né? Embora, tem algumas empresas que têm aquela gestão de ponto, por exemplo. Você tem que bater o cartão de manhã, na saída do almoço e etc, né? Que ainda não tem as coisas eletrônicas, né? É complicado. É, dependendo da empresa, ela tem que cumprir alguma legislação, né? Ah, é CLT e tal, não sei o quê, e o Ministério do Trabalho exige o batimento de ponta, vai ter que ter, né? Eu acho que a questão é o ambiente que você cria em torno disso. Na sua relação com os profissionais do seu time. Se você cria aquilo, é um problema, né? As pessoas vão jogar sempre com a regra debaixo dos braços, né? Não tem jeito. Então, se aquele é o ponto onde vai deixar meu chefe feliz, eu vou trabalhar só até aquele limite, né? E o chefe vai ficar sobrecarregado, vai ter burnout, porque os funcionários vão usar aquilo como uma saída, né? É, isso é muito ruim, né? É. Mas enfim, então vamos lá, vamos para o bloco 2 aqui. Então, estratégias para buscar este equilíbrio. Boa, vamos sair também. Vamos lá, né? Meu dark. Tá, tá muito ruim, né? Nossa, tá trabalhando demais, você vai se matar, né? Vai pular do prédio, vai pular de 20 metros, vai ter infarto. Não, não vai acontecer nada disso, tá? Por que que não vai acontecer nada disso com você? Porque você vai seguir nossas dicas agora, né? Então, vamos lá. A primeira delas é uma mudança de mentalidade. Reconhecer o equilíbrio como uma prioridade e não um luxo. Para muita gente isso é um luxo, né? Não sei, talvez, não sei se vem de criação ou isso, mas eu percebo que tem muita gente que, cara, não se aceita, né? Não se permite descansar, não se permite parar. E como se fosse um luxo parar, descansar. Tirar férias. Tirar férias, né? Tem muita gente que não se permite tirar férias, cara. E não, não é um luxo, tá? Isso é fundamental para a sua produtividade. É o nome do episódio, né? O gestor equilibrista, né? Exatamente, né? Você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que parar, tem que descansar. E não é só porque a gente acha que tem que ser assim, tá? Cara, é cientificamente comprovado isso. Eu até que eu tinha colocado aqui um... Não que eu conheça isso, tá? Neurociência e tal. Mas eu fiz uma pesquisa aqui do porquê que isso acontece, né? Porque quando a gente trabalha horas demais sem parar, a gente começa a sentir fadiga e tal, não sei o quê. Tem algumas explicações neurobiológicas que acontecem no teu cérebro quando você trabalha demais e não para, tá? Que causa a tal da fadiga mental, né? O que é isso, ó? Tem alguns neurotransmissores aqui do teu cérebro que quando eles reduzem, reduz sua atenção, reduz sua cognição. Você não pensa direito, você não toma decisão direito, você não raciocina mais direito. Então, você trabalhando demais em horas em excesso, você vai reduzir esses neurotransmissores do seu cérebro. E é fato, tá? É fisiológico. Tua produtividade vai cair. Você vai ter tomado decisões piores, você vai raciocinar pior. Você vai ficar mais burro. Lembrando agora... Trabalhando demais, você vai ficar mais burro. Começou o episódio me perguntando, cara, você já teve burnout? Tô lembrando da época da pandemia, que a gente tinha reuniões pelo Zoom a cada cinco minutos. Não, tem reunião no Zoom. No Zoom pra isso, é aquilo. E era um tal de reunião, um tal de reunião, que teve uma hora que eu surtei. Foi, eu não aguento mais, reunião. Porque era sem exagero. Cinco minutos é hipérbole, mas com certeza uma por hora, assim. É o tempo todo, não para, não para, não para, né? Cara, aquilo me estressou, bicho. E eu percebi que a equipe já não ia mais. Aí, primeiro comportamento, ninguém ligava mais as câmeras. Você não sabia se os caras estavam lá. Produtividade foi embora. E isso causou uma tensão realmente desnecessária. A gente já estava lidando com uma situação negativa, né? E a gente, que é o líder, né? Aí a galera não liga a câmera. E você precisa do resultado, você precisa que eles ouçam aquilo que está sendo dito ali. Você precisa saber se vai acontecer. E você não sabe se eles estão ali. Você começa a se estressar, né? Como líder. Aí os caras não respondem o WhatsApp de modo síncrono, né? Você vai mandar lá, um responde agora, o outro daqui três horas. E o outro gosta do áudio, o outro manda um monte de emoji. E aí? Então, aquele sim foi o momento que eu fiquei, nossa, super concentrado. E era uma questão desse desafio que eu tinha, como você falou aqui, cara. De falta de equilíbrio. Era excesso de reunião. É excesso, né? E é isso, cara. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está num trabalho ali intelectual, tem um hormônio que se chama cortisol, né? Que é o hormônio do estresse aqui. Ele vai produzindo cortisol, vai cortisol. E quando que você libera isso? Quando você dorme, quando você descansa, quando você para. Se você não parar para dormir, se você não parar para descansar, se você não parar para qualquer outra coisa, o negócio não para. Então, o cérebro vai só se enchendo desse negócio. Só enchendo, 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 enchendo. E isso é contraproducente. Parece que, não, eu não vou parar, eu vou trabalhar mais. Você começa a diminuir sua produtividade. Você começa a ficar com confusão mental. Você começa a não produzir direito mais, né? Você não... Vai ser mal criado. Vai ser mal criado, vai ser mal educado, vai ser grosso. Começa a ter vários efeitos colaterais ruins que vão danificar demais. Tua produtividade, seu trabalho em equipe. Aí seus cavalos, vocês estão sendo muito grosso. Não, vocês estão grosso porque vocês não estão dormindo, cara. Vão dormir, vão descansar. Você vai produzir mais se você fizer isso. Então, esse é o ponto, tá? Então, toma cuidado aí com a qualidade do teu sono. E não só o sono, né? Outra coisa, o que você come também. A sua alimentação. Você como líder, você gestor, não é só o teu trabalho intelectual. Não é só o teu cérebro que tá trabalhando, né? Pensa que, cara, tem uma carcaça aqui, física, que precisa estar bem. Precisa estar funcionando pra que você produza o máximo. Então, cuida da saúde. Come direito, dorme direito. Se você comer direito, dormir direito, já resolve boa parte dos problemas. 80% dos problemas. O teu cérebro vai funcionar melhor. E ele vai funcionar melhor e vai te tornar um líder melhor. Você vai tomar decisões melhores. Você vai cuidar melhor da sua equipe. Você vai produzir mais. Você vai ser reconhecido, vai ser promovido. Vai ganhar mais dinheiro. Vai tudo, né? Então, cuida da saúde. Não fica só no... Só no... Trabalhando o excesso de horas que isso não vai te ajudar. Bom, tudo isso aqui é pra falar da mudança de mentalidade, né? A gente tá mudando completamente aqui o negócio, né? A gente costuma falar muito técnicas de Scrum, Kanban, OKR, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas a gente entende que, cara, só conhecer as técnicas, se você não mudar essas coisas aqui, não adianta nada. Sim. Não adianta nada. Você saber tudo sobre como que calcula o throughput do Kanban, se você não tá dormindo direito, você tá sendo grosso com a sua equipe, você tá se sobrecarregando e você vai ter um infarto amanhã no trabalho. Não adianta nada. Não adianta nada você saber. Você decorou o Scrum Guide e morreu amanhã. O que que adianta? Isso é em relação a cuidar de si mesmo. Mas uma coisa de mentalidade é o que a gente começou o episódio falando. É acreditar que quanto mais chicote no lombo dos membros do time, mais sucesso todos vão ter juntos. É, acho que a mentalidade é essa, né? Que tem que alterar. É isso aí. Parar de pensar que mais trabalho vai trazer mais produtividade ou mais chicote vai fazer as pessoas produzirem mais. Uai, galera. Não é assim, tá? Normalmente não é assim. É aquilo que a gente falou. Dependendo da situação, numa situação de crise, talvez seja necessário. Entenda que está sendo necessário por um tempo e é provisório. E depois você vai voltar para um ritmo sustentável a longo prazo. Se não, as coisas não se sustentam, né? Outra coisa aqui, outra estratégia para manter equilíbrio é definir limites, né? Saber definir limites. É a importância do dizer não. O que é o dizer não, né? Isso aqui eu acho que afeta muita gente também. Você até estava falando antes de começar o podcast sobre o que você tinha visto dos Scrum Masters, né? Que estava acontecendo com os Scrum Masters, estão se sobrecarregando. É. E eu acho que entra um pouquinho nisso aqui. Não sabe por limites, não sabe dizer não. Aceita tudo. Tudo que pede vai fazendo, vai fazendo. E isso aqui, cara, é um grande problema, né? Então, a pessoa que não consegue dizer não, o líder, principalmente, gestor, que aceita todas as demandas, tudo que é urgente, opa, vamos fazer, tudo acaba se sobrecarregando, sobrecarrega a equipe e, consequentemente, vai levar aos problemas que a gente falou aqui, né? É, um dia na vida de um gestor, ele está lá na sala do diretor dele ou do cliente e aí ele recebe uma missão de cumprir aquele sprint, aquele projeto. Aí ele volta para a mesa dele, para a sala da equipe e aí o pessoal faz a daily, e aí ele está ali na ambição de fazer tudo funcionar, de remover impedimentos, de fazer o time ser produtivo e de acompanhar cada detalhe e será que a gente vai entregar? O prazo está chegando, a gente não vai conseguir cumprir. Poxa, você precisa mesmo tirar férias? Não dá para você segurar. Ou vamos fazer hora extra? Pô, não dá, vai nascer meu filho. Poxa, segurou nove meses, segura mais um e tal. E aquela pressão e o cara começa a perder o ar e morreu. E o que adiantou, né? Porque ele não soube ali administrar, de certo modo, os limites naturais, né? Então, por outro lado, se ele é um gestor ágil, ou aluno do nosso curso, ele vai saber como utilizar as melhores técnicas ali para priorizar o que tem mais valor, para usar de transparência, para passar para todo mundo o mesmo objetivo, eles não vão definir OKRs que vão ser um peso impossível de ser alcançável, né? E além daquela coisa de você usar as ferramentas que você tem à disposição, como o Kanban, por exemplo, de você ter limites estabelecidos, né? É até contra-intuitivo, né? Poxa, você vai, em cada etapa do Kanban, você vai meter um limite e isso vai fazer você ser mais produtivo? Como é que é isso? E acontece, né? E de fato é isso aí. Quando você coloca limites nas etapas do fluxo de trabalho, no final das contas, você entrega mais do que quando não tem limites. É muito louco isso, né? Porque você tem foco. Porque tem foco. O foco ajuda a reduzir um pouco essa pressão, esse estresse, esse burnout, porque você está concentrado na vitória do dia. E quando você conclui o dia com vitória, eu acho que o cortisol deve diminuir um pouco. Ah, com certeza, com certeza. E eu acho que, um outro ponto que você comentou aqui do ágio, né? Os nossos alunos, muitos não têm esses problemas. Porque essa habilidade de dizer não, de certa forma, ela está intrínseca quando você coloca o Scrum. Está dentro do processo. Quando você coloca o processo do Scrum, por exemplo, você limita o trabalho em sprints e você diz para a equipe, olha, nessa sprint, nessa quinzena ou nessa semana, a gente vai trabalhar nessas atividades, tudo que não está aqui nessa lista, a gente não vai fazer. Então, automaticamente, você está dizendo, você está dando foco para algumas coisas e dizendo não para todo o resto. E ao fazer isso, cara, dá uma tranquilidade, uma paz mental, né? Você saber que não, espera aí, cara, está tudo bem. O que precisa fazer, vai para o backlog, vai ser feito, em algum momento vai ser feito. Só que agora a gente está dando foco no que a gente vai entregar nos próximos 15 dias. Acabou de entregar essas atividades dos 15 dias, aí a gente olha para o backlog, vê o que a gente vai fazer daqui para frente. Mas é aquela ansiedade, não, mas as outras coisas o cara pergunta, não, mas a gente combinou que é isso aqui. É isso aí, a gente vai fazer o que está na sprint. Eu lembro que eu tinha um chefe que falava, olha, se a gente combinou, a gente tem que descombinar. Então, a gente só vai desfocar se a gente descombinar. Como está combinado, não precisa descombinar. Exatamente. Então, assim, se você segue a risca, né, o que a gente ensina na gestão ágil, automaticamente vai acabar reduzindo esses problemas aqui, tá? Outra coisa, otimizando, outra mudança aqui, outra dica, né? Otimizando a produtividade. Então, técnicas, como a gente comentou aqui, né, o próprio Scrum ajuda a fazer isso. Existem várias outras técnicas de priorização que a gente usa também combinada dentro da gestão ágil para ajudar a trazer mais foco, eliminar a distração. Tudo isso ajuda a você ter uma gestão do tempo melhor, né? Práticas de autocuidado, a gente já falou, né? Importância do exercício físico, importância da alimentação, importância do sono. Então, entenda, cara, um atleta, como é que ele atinge alta performance? Não é só aprendendo tecnicamente o esporte que ele é atleta, né? Ah, um nadador, não é só nadando. O jogador de futebol, não é só com a habilidade de chute ou a habilidade que ele tem ali com a bola. Todo grande atleta, atleta de elite, eles cuidam do sono, cuidam da alimentação, cuidam do exercício físico, cuidam da saúde mental para estar na sua alta performance ali no seu esporte. Você que é líder, você que é gestor, é a mesma coisa. Se você quer estar na alta performance da liderança, na alta performance da gestão, cuida da saúde mental, cuida do teu sono, cuida da sua alimentação, cuida do teu corpo, que o teu corpo vai deixar o teu cérebro mais forte e você vai ser um líder melhor, tá? Então, entenda que se você quer alta performance de liderança, você tem que equilibrar tudo isso, tem que ter que cuidar de você também. Cultivar relacionamentos, né? Então, priorizar o tempo de qualidade com família, com filho. Porque isso daqui é o anticortisol, né? Então, tem lá o cortisol, do estresse, não sei o quê. Tem um outro hormônio do cérebro que chama ocitocina, né? E quando que o teu cérebro produz a ocitocina? Que dá prazer, dá um amor. É quando você, sei lá, abraça teus filhos, abraça sua esposa, seu marido, pessoas que você gosta, amigos. Seus bichinhos. Seus bichinhos, né? De estimação, cachorro, gato, quem tem, ou outros pets. Enfim, cada um aí tem suas fontes de cortisol. De cortisol, não, de ocitocina. Cada um tem sua. Procure a sua e cultive isso, né? Porque isso também, parece que não, né? Parece papo de coach, né? Mas, cara, de fato vai te ajudar a ser um líder melhor. De fato vai te ajudar a ser um profissional melhor. Um profissional mais produtivo. Se você cuidar dessas coisas, né? Isso daqui vai fazer um contrabalanceamento aqui e equilibrar esse estresse, essa carga mais pesada que talvez você esteja tendo no trabalho. Olha pra isso aqui também, tá? E por último, coloquei aqui liderar pelo exemplo, né? Então você que é líder, você que é gestor, se você quer que a sua equipe tenha alta performance, você tem que ser o cara que... Esse eu gosto muito. Equilibra tudo isso pra ter sua alta performance pessoal, porque dando o exemplo, as pessoas vão seguir. O líder que lidera pelo exemplo, ele fala menos vai e faça, e fala mais vem e me segue. Então, além dele tirar uma carga enorme das costas dele, por ele falar, ó, é assim que faz. Agora é com você. E trabalhar no aprendizado e melhoria daquele profissional, ele poderia ter escolhido o lado do, ó, vai lá e faz o que eu tô mandando, ou não precisa não, deixa que eu faço, você não tem a manha. Nessas últimas duas situações, é o cara que tá com burnout. É, e acontece, cara, né, cara? E assim, eu sei que é difícil, tá? Você pode estar olhando esse episódio e falando, caramba, né? Impossível, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Eu sei, é difícil, tá? Eu mesmo, tô falando aqui pra vocês e eu... Teve burnout também? A última vez que eu entrei, cara, eu fui, faz o quê? Faz um ano e... Não, agora... Uns dois anos já. Dois anos, é, vai fazer dois anos agora já. Mas é recente ainda, né? Tem dois anos que, cara, eu fui pro hospital com pressão alta, era burnout, eu tava trabalhando demais, trabalhando demais, na Mindmaster aqui, ó, virando horas, trabalhando, fazendo... Webinários, né, aulas pra vocês, mas eu exagerei, tava trabalhando demais. E eu reconheço, né, tava exagerando, fazendo tudo que eu tô falando pra não fazer aqui. Agora ele tá careca de saber que tem que... Agora eu tô careca de saber que eu preciso descansar, né, que não é assim também, não precisa exagerar. Por mais que você goste do que você tá fazendo, não quer dizer que você tem que fazer 24 horas o negócio, né? Tudo é equilíbrio, cara. Tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E aí, uma das dicas que a gente colocou aqui, ó, entrando no bloco 3, que são as perspectivas e reflexões sobre o tema. Uma das coisas que a gente colocou, que eu coloquei aqui pra isso é tente olhar esse equilíbrio como uma jornada e não um destino. O que que é isso aqui, né? É aquela analogia que eu... Às vezes eu falo em aulas também, eu sempre utilizo. O alpinista, quando ele tá escalando uma montanha, ele tem um objetivo, né, que é chegar lá no topo da montanha. Seja o Everest, eu quero chegar lá no topo do Everest. Beleza, então ele vai lá, se prepara, compra material, ou estuda a montanha, estuda as coisas, vê o que que ele tem que fazer, se vai tá frio, se não vai tá frio, que roupa ele vai ter que usar, o alimento e tal. E aí começa a escalada. E aí vai escalando, e aí tem... Vai acontecer coisa não planejada. Putz, tinha uma pedra que não era pra tá aqui essa pedra. Ou tá tendo uma avalanche ali que não era pra acontecer aquela avalanche. E ele tem que contornar, tem que improvisar. Enfim, dá um puta trabalho, se adapta e chega lá em cima, né. Chegou lá em cima na montanha, ele olha pro lado, olha pro outro, bom, agora eu vou descer. E aí, todo aquele trabalho só pra isso, né. Ah, olhei, tá bem, beleza, show de bola. Dura pouco o pico ali, né. A valorização do negócio. O negócio. E ele vai voltar. E por que que ele continua fazendo isso? É porque olhar lá em cima foi tão sensacional assim, que valeu todo esse esforço? Não, é porque o esforço é a parte legal do negócio. A escalada é a parte legal, né. O que ele gosta é isso aí, é o desafio, é o esforço, é os imprevistos, é as coisas que acontecem. Então ele não vai buscar a próxima montanha só pela vista da montanha. É por toda a jornada. A sensação de conquista, né. A sensação de conquista. Tem também a história do cara que embarcou num cruzeiro e só que ele ficou numa cabine. E durante a viagem dele, ele foi passando por várias cidades da Europa. E ele via a cidade de Roma de longe, ele via a cidade de Paris de longe, tudo pela janelinha. E ele comia lá uma lata de feijão, ele comia lá umas bolachas. E a cada vez que o navio atracava, ele olhava pela janela. Até que no último dia da viagem, que durou um mês, bateu alguém na porta dele lá. Ele falou, escuta, você vai no baile de despedida? Baile de despedida? É, porque a gente vai ter dois jantares aqui com o baile. O senhor vai participar de qual? Não, não. Isso aí não é pra mim. Ele falou, poxa vida. Ele falou, não, não. Eu como aqui minha comidinha, vejo a cidade. Não, porque assim, a cada vez que a gente atraca o navio, a gente faz uma festa, a gente tem um banquete, a gente sai, a gente conhece a cidade. Não, não, mas isso não é pra mim. Ele falou, não, tá incluso no preço que o senhor pagou. O senhor só não aproveitou a jornada. Olha só. Então, a gente pode passar por isso também. Com certeza, né? E aí, qual que é a reflexão disso que a gente tá falando pro nosso trabalho, do ponto de vista corporativo? Cara, você tem que apreciar a jornada. Legal que você tem suas metas. Ah, tua equipe tem uma meta, a empresa tem uma meta. Você, pessoalmente, tem uma meta. Você quer chegar naquela meta. Mas mais importante do que atingir aquele número, sei lá qual que é o seu número, mais importante do que atingir aquela meta, é o que você vai fazer pra chegar até lá. E você tem que gostar disso. Se não tiver sendo prazeroso isso, reveja. Reveja o seu processo de trabalho, o que você tá fazendo aí. Porque não tá legal, porque tem que ser bom. Porque se você não gostar do processo pra chegar lá, a grande probabilidade é que você nem chegue. Você nem alcance a tua meta. Até porque a meta, o objetivo final, nem sempre é certo, né? Nem sempre a gente tem 100% de certeza que você vai alcançar aquilo. Mas tenha certeza que, se você tá gostando do processo, se você gostar da tua jornada, e você fizer o melhor que você pode nesse processo, a meta, atingindo ou não atingindo, você vai estar feliz no final. Isso não tem nada a ver com o tipo de trabalho. Porque eu conversei com um cara que, assim, às vezes a gente no trabalho fica só trabalhando apagando incêndios, né? E esse cara que eu conversei, ele era do corpo de bombeiros. Ele literalmente passa o dia apagando incêndios. Aí eu perguntei e falei, na boa, tá só nós dois aqui. Você gosta, cara? Que trabalhozinho difícil, né? Tem sempre alguém em perigo, tem sempre alguém morrendo, e você vai lá. E ele me falou exatamente o que você falou do alpinista. Ele falou, cara, a adrenalina que a gente tá lá, de entregar um bebê no colo da mãe, de salvar alguém, de apagar um incêndio, de salvar até algum patrimônio, mas de você realmente ser um herói a hora que acabou aquele momento, cara, eu sou viciado nisso, ele me falou. Ele já quer o próximo, né? Ele quer o próximo, cara. E, assim, o cara tem prazer na jornada. E olha que eu acho que talvez seja uma das atividades com maior nível de estresse, né? Sim. E o cara é treinado pra suportar o estresse e tem prazer no trabalho. E, às vezes, alguém que fica o dia inteiro no notebook e não tem perigo iminente algum, o cara tá passando mal. Porque não tá curtindo, né? Sim. Cara, e é isso, né? E fica até como dica de sucesso, assim. Dica de sucesso. Dica de como atingir o sucesso ou de como conseguir alcançar as coisas. A gente até fez algum episódio aqui, eu acho que foi o de OKR, que a gente tava falando sobre metas, a diferença de OKR e MetaSmart, que a MetaSmart é toda quadradona, né? E do jeito que ela é, ela é forjada pra você se frustrar. É 2D, né? Pra você não conseguir... Se você não conseguir, você vai ficar frustrado. E aí conecta com outro conceito que eu gosto muito do estoicismo, né? Que tem duas coisas que você controla, duas coisas na vida. As coisas que você controla e as coisas que você não controla. A meta que você colocou lá na frente, que você vai atingir, cara, você não controla, você não tem controle se você vai conseguir ou não. Mas você controla o que você vai fazer pra chegar lá. Que é o processo. É o teu dia a dia, né? Como você vai trabalhar, como você vai agir. Reagir. Como você vai reagir as coisas que acontecem. Tudo isso tá no teu controle. Que é o teu processo de trabalho. É o processo do dia a dia, né? Então, o processo tá no teu controle, mas o resultado não. O resultado não. E muita gente fica muito aficionada com o resultado, né? Cara, tem que... O resultado a qualquer custo e se esquece do processo. Cuida do processo. Cuida do dia a dia. E se alimentar, dormir, não sei o quê, faz parte do processo. Trabalhar de forma equilibrada fazendo o máximo que você pode sem se sobrecarregar faz parte do processo. Criar ou utilizar práticas técnicas consagradas de gestão, como Scrum, Kanban, OKR faz parte do processo. Então, cuida do processo. Cuida daquilo que tá no teu controle. Faça o melhor que você pode dentro dos teus limites. Que o resultado é consequência. Você não controla o resultado, se vai dar ou não. Mas, cara, cuida daquilo que você tem controle. Que é o teu processo. Então, basicamente, eu acho que essa é a dica. É, usar métricas também pra isso. E aí, existem métricas pra você saber se o teu processo tá dentro ou não. Se tá OK ou não. E é isso. Cara, acho que a gente meio que fechou, né? Tem mais alguma coisa pra falar aqui de... Olha só. De liderança, de ágil. O Scrum, ele tem alguns pilares, né? Inspeção, adaptação e transparência. Se você procurar usar isso com sabedoria, aliado a outros processos de gestão ágil, outros processos que não necessariamente são gestão ágil, mas que acoplam bem, como um bom senso, como a delegação, como a confiança no time, tanto ter confiança quanto merecê-la, com certeza vai ser uma grande ferramenta pra você não colocar mais peso nas costas do que suas pernas conseguem carregar, né? Com certeza, né? Acho que é isso. Então é isso. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Se você quiser aprender mais sobre gestão ágil, tem um link de um treinamento gratuito na descrição desse vídeo. E se você quer compartilhar esse conhecimento, isso aqui, pra outras pessoas que estejam precisando, é fácil, né? Curte esse vídeo, compartilha e... Ah, não deixa de se inscrever no nosso canal, né? E comenta também, queremos ouvir sua opinião. É verdade, eu sempre esqueço disso. Comenta que isso ajuda também o algoritmo aqui, essas coisas todas de rede social. Beleza, obrigado, Denis. Obrigado a todos. Um abraço. E seja ágil.